Inicialmente, eu gostaria de saudar a todos, a todos os colegas de trabalho, aos professores e professoras do município de Pedras de Fogo, que estão aqui presentes, e aos que não estão aqui, aos que estão em casa, que moram na cidade aqui de Pedras de Fogo, de Itambé, de João Pessoa, de Santa Rita, de Bahia, porque a categoria de professores de Pedras de Fogo, ela é formada, composta por professores que residem em várias localidades, em várias cidades, e que por algum motivo, eles não puderam se fazer presente hoje, mas de forma espiritual, conectada nessa sintonia de luta, estão aqui sim, presentes conosco nesse momento. Gostaria também de saudar o presidente da Câmara, o vereador Itamar, aos demais vereadores, vereador Ninho, vereadora Jossânia, Luan, o vereador Geo, Jurandir, dizer a vocês que nós agradecemos imensamente pela disponibilidade de vocês no dia de hoje. Fico triste em ver que alguns legisladores, que independente de lado, de posicionamento, não estão aqui, mas deveriam estar, porque é um compromisso, não só com a Casa Legislativa, mas com a população de Pedras de Fogo, porque nós, professores, representamos, nós que estamos aqui, representamos uma categoria que leciona, que está no chão da sala de aula, e trabalha com os filhos, não só dos pedrafoguenses, mas dos são-miguelenses, dos itambenses, não é? Porque Pedras de Fogo recebe alunos de todas essas cidades da circunvizinhança. Então, fico muito triste em ver que alguns vereadores, por inúmeros motivos, que foram apresentados quarta-feira aqui, pois, estou dizendo isso, pois eu sempre assisto a sessão ordinária, as sessões ordinárias nas quartas-feiras, e vi o posicionamento de alguns legisladores que já tinham compromissos agendados, e eu até sugeri lá nos comentários. Eu sei que cada pessoa tem uma prioridade, mas para nós, professores de Pedras de Fogo, a prioridade é ter a garantia dos nossos direitos, que são muitos, porque deveres nós temos demais. Porque em 2022, agora, recebemos as diretrizes de trabalho, e são inúmeros deveres. Então, também nós devemos ter os nossos direitos garantidos. Já há mais de uma semana, estamos nas escolas, trabalhando, cumprindo com as nossas obrigações, cumprindo com os nossos deveres. Não deixamos de ir nem um dia, a não ser os dias em que fomos convocados, para estarmos nas assembleias, porque é uma necessidade. Não estamos aqui por vaidade, mas sim por necessidade. É como o nosso presidente, o presidente do sindicato, acabou de falar, a quem saúdo também, já tinha dado um abraço lá fora, mas saúdo novamente, e ele já tinha dito, nós não deveríamos estar aqui. Não seria necessário se o gestor municipal fizesse a tarefa de casa. Há dias atrás, eu estive, me coloquei, porque jamais eu poderia me furtar de um momento como aquele, presidente. De estarmos mobilizados na rua, final do ano passado. E já há dias atrás, o sindicato, mesmo sem a comissão, que representa também os professores, já vinha fazendo, já vinha tendo momentos de discussão, de argumentação, mas parece que a gestão é insensível às nossas argumentações. Nos foi dito que ninguém está preocupado com rede social, com repercussão na rua, com a nossa fala, com a nossa reivindicação. Ora, nós somos o quê? Nós somos uma categoria, os notáveis. Nós somos os notáveis. Nós educamos os filhos do povo dessa terra. Não é da minha terra, não. Não é da minha terra, nem da terra dos professores. É da terra do povo de pedra de fogo. O que os pais, as mães, os parentes dos alunos, seja da creche, da educação infantil, até a EJA, o que esses familiares vão dizer? Porque nós não podemos ficar parados. Vão reverter a situação, eu já estou vendo. Porque tudo que nós falamos, se reverte a fala. Tudo que nós dissemos e dizemos, não é necessário. Aguardem, vamos discutir. E estamos vendo. Marca uma reunião com 15 dias. Quando a gente chega lá, não tem resposta. E a categoria pode esperar? E a barriga espera? E o médico espera? E as contas esperam? Tem recurso, minha gente. Aí eu volto a falar do dia em que nós tivemos que ir para as ruas. Se não me falha a memória, foi dia 30 de dezembro. E eu não podia me furtar de pegar a palavra e falar o que a educação de pedras de fogo está passando. Aí é muito bom ir para as redes sociais e dizer que está reformando escola, colocando cerâmica em cima de um piso bom. Mas cadê o ar-condicionado para os alunos e professores não passarem mal? É muito bom pintar as escolas, mas cadê os equipamentos de qualidade para a gente trabalhar? E no dia que nós estávamos na rua, nós dissemos, eu falei, A cidade de pedras de fogo, o povo de pedras de fogo, precisa de melhorias? Precisa. Precisa de hospital? Precisa. Precisa de iluminação pública? Precisa. E de educação? Os alunos não precisam, não. O povo não precisa, não. Quem já viu isso? Nós temos direitos garantidos por lei. Aí vamos fazer uma retrospectiva, que nós já estamos fadados de falar. Mas eu não me canso. Eu não me canso. Elevaram a alíquota de desconto da Previdência Municipal. Era necessário? Era obrigado fazer? Era. Aí eu tenho assistido muito às sessões aqui da Câmara. Porque é o papel cidadão. E sempre tem uma polêmica de dizer, não olhe para o retrovisor. Professor, pai, mãe de aluno, não quer saber desse debate não, minha gente. A gente quer saber de um debate construtivo, contundente, que faça a cidade evoluir. Não é inchar, não. É evoluir. Vamos parar com essa história de jogar culpa em fulano, culpa em beltrano. Vamos trabalhar. A gestão municipal precisa olhar para a categoria dos professores com mais respeito. E naquele meu pronunciamento de dezembro, eu disse, passei o maior constrangimento. Porque eu não ganho horrores, como dizem, não. Professor ganha horrores. Professor ganha muito. Que carreira é essa? Que prece é essa? De discutir piso e rateio? Não tem discussão mais, não. É lei. E tem que se cumprir. Agora, infelizmente, existe um argumento de que a prefeitura solicitou a uma empresa de contabilidade para fazer os cálculos para ver se pode pagar ou não. E o Fundeb não vem para pagar o salário da gente, não? O recurso não é nosso, não? O dinheiro não é para pagar a mão de obra, não? A prefeitura não está vendo os cofres públicos. Não estão recebendo os recursos, não? Ah, mas a lei retroage. Também seria demais a prefeitura aplicar o reajuste no piso do magistério e não retroagir. Aí já está querendo descumprir a lei que era para pagar em janeiro. E não retroagir também seria demais. E nós vamos esperar até quando? Ficar até quando aguardando o posicionamento do gestor. Por quê? O secretário de Finanças não tem posicionamento para a categoria. Não é assim, presidente? O secretário de Educação também não tem posicionamento. Não sei, não vi, não entendo. Quando é que o secretário de Educação vai se posicionar pela categoria dele? Ele é professor. Ele não é advogado, ele não é enfermeiro. Ele não é esteticista. Ele é professor. Caberia sim uma fala pública. O presidente, no início da sessão, nos falou, a todos foram convidados, cumprindo o regimento da casa, respeitando a todos, mas o secretário de Educação não está aqui. Eu queria ter o prazer de encontrá-lo aqui, como nós o encontramos essa semana, se não me falha a memória, terça-feira, onde ele nos disse, novamente, pasmem, depois de tantas reuniões marcadas, não tenho resposta. Nos pediu para não paralisar, segunda-feira, eu vou tentar conversar com o prefeito. Ora, novamente eu vou repetir o que eu disse na rua. Nós não temos culpa do prefeito estar passando por dificuldades. E, diferentemente do que disse um secretário dele, que nós estamos torcendo pelo pior. Eu não sei nem pelo que é que ele está passando. Ele não disse nada a mim, não. E nem disse a população. Nós sabemos que ele se afasta, depois volta. Mas nós queríamos encontrar com ele lá, no gabinete. Porque nos disseram que o gabinete é a porta da salvação. É não. A porta da salvação é o céu. O gabinete é do povo. E me senti lesada, quando estive lá, com a comissão, juntamente com o sindicato, que era para termos uma reunião online. E nem online o prefeito pôde estar. Aí, algumas pessoas se arrepiam, quando nós todos da categoria sindicato dizemos, quem está com problema tem que se afastar. E nós estamos orando, diferentemente do que disseram há dias atrás. Nós não estamos torcendo pelo mal dele, nem de ninguém. E estamos aqui exigindo os nossos direitos para termos dias melhores. No dia 30 eu estava de verde, hoje estou de verde, novamente. Que é a cor da esperança. Ora, como é que um prefeito se cerca de secretários e esses secretários não podem nem falar, argumentar, porque não são escutados. A situação é essa. Secretário de Finanças não resolve, educação não resolve, administração não resolve. E nós não temos tempo para estar todo dia na cidade, atrás de um e de outro, pedindo por favor, não. É lei, minha gente. Eu escutei, infelizmente o vereador não está presente, mas eu escutei um vereador, quarta-feira, na sessão, desafiando, desafiando os vereadores de oposição, que trouxessem uma lei para mostrar que o prefeito tem que pagar. Quem mais sabe que tem lei é o prefeito. Quem mais sabe que existem as leis é a procuradoria do município. Como é que pode, minha gente? É revoltante. Aí vamos voltar um pouco no tempo. Aumento da alíquota de 11% para 14%. Passei vergonha no supermercado aí de frente. Tive que tirar item da minha feira. Eu não sabia que um desconto está mais no meu dinheiro. vergonha, vergonha. Nós estamos passando vergonha. Aí depois vem reforma da Previdência. Ah, mas deveria ser feito, porque veio de cima para baixo. É uma lei federal? Certo. Mas por quê? Por que espremer tanto o funcionalismo público? Não há necessidade disso, não. Ninguém trabalha sob pressão, não. E eu escutei uma pessoa da gestão dizer que nós temos que trabalhar por amor. Não. Eu não trabalho por amor, não. Se tem gente que não sabe o significado das conjunções, preposições, estude. Eu trabalho com amor. Mas por amor, não. Eu preciso trabalhar para ganhar o meu salário digno, justo, fazer minha fera, pagar minhas contas, ajudar minha mãe que vive adoentada, ajudar minha família. Eu não posso tirar do bolso, como há anos vem acontecendo na educação de Pedra de Fogo e de muitos municípios. Que o professor do ensino Fundamental 1 tira dinheiro do bolso para trabalhar. É dinheiro para lembrancinha, é dinheiro para painel, é dinheiro para presente. E quando a gente não pode fazer, a retaliação vai lá para a secretaria. Nós precisamos de paz, de sossego para trabalhar. Ninguém trabalha sob pressão. Ninguém. A máquina que está ali 24 horas trabalhando, ela quebra imaginamento humana. Nós estamos extremamente tristes com a gestão municipal. E dia 30 de dezembro eu disse, disse, vou dizer novamente, reafirmar a minha fala. Quando a gestão municipal acertar, eu, Michelin de Sousa Lira, juntamente com quem quiser da categoria, bater palma, porque é ético a gente valorizar quem trabalha corretamente. Estou cansada de ver debate. É debate um contra o outro. O que é da situação? O que é da oposição? Me desculpe a ausência, mas todos os vereadores deveriam estar aqui. E eu coloquei lá no comentário da audiência de quarta-feira. Sabemos que cada um tem um compromisso. Delegue uma pessoa para fazer aquilo ali para você, mas venha. Me desculpe, vereadora, citar seu nome, mas eu quero lhe agradecer por ter vindo. A senhora esteve ali, conversou conosco, tem um compromisso daqui a pouco, mas está aqui. Nós, professores, não queremos saber quem é da situação, quem é da oposição, não, gente. Isso aí é uma questão política. Nossa questão aqui é administrativa. E nós estamos recorrendo a vocês. Porque o prefeito não recebe, não escuta, não quer resolver. Porque a canetada que resolve é a dele. No evento do dia 30, eu já tinha encerrado minhas palavras. E de repente, no grupo dos professores, fui chamada de contra. Ora, eu não sou contra não, prefeito. Vou repetir de novo. Eu quero ver o bem da gestão. Eu quero ver o bem de pedra de fogo. Eu quero a educação de qualidade. Só porque eu fui para a rua, professores, que torcem pela gestão, nos chamando de contra. Eu, Michelin de Sousa Lira, que lutei, que sofri, que fui ameaçada, que tive a PM na porta da minha casa, no sábado, antes da eleição, quatro viaturas, vinte policiais, querendo me levar, porque apenas eu apoiava a candidatura do prefeito que aí está. E hoje eu sou do contra? Eu sou professora? Quem está aqui é professor? Não importa se foi contra ou a favor. Fez concurso, foi aprovado, passou pelo estágio probatório, exerce a função com maestria, está lá no chão da sala de aula, ganhando um salário que não é digno da nossa categoria. Nós trabalhamos demais, nós somos professores, psicólogos, psicopedagogo, médico, mãe, pai, avó, nós somos tudo para essas crianças. E não estamos sendo valorizados. Aí tivemos um aumento da alíquota do IPAM, reforma da previdência esmagadora. Tivemos um rateio não recebido, nós queremos saber, prefeito, nós queremos saber o que vai ser feito de mais de seis milhões de reais. O dinheiro é nosso. O dinheiro não é para outra coisa, é nosso. E por que não paga? Outros municípios entenderam, fora a interpretação da lei, porque dizem que há uma dificuldade em interpretar a lei do dia 27 de dezembro do governo de Bolsonaro? Ora, mas o dinheiro é nosso. Que rateasse, que dividisse só para a classe, daqueles que estão na sala de aula, direção, coordenação, supervisão, vice-direção, ou para todos. Nós queremos respeito. Agora, que seja feito de acordo com o que nós temos direito. Aí, não temos notícia de quanto será pago o rateio. Corre um zum, zum, zum na cidade. Zum, zum, zum. Estou dizendo zum, zum, zum. Que nós não receberemos um real para saber o valor que está lá em conta. O sindicato, está aqui o presidente que não me deixa mentir. Teve que recorrer ao Ministério Público para sabermos do valor que é nosso. Ninguém teve a dignidade nas tantas reuniões que aconteceram. Ninguém da gestão teve dignidade de dizer quantos milhões tinha na conta? Pois eu vou ratificar a fala de Raimundo. Os centavos, não é só os milhões, não. Os centavos de milhões nós queremos, porque é nosso. Não há resposta, tem que ter. Pois, se o gestor não tem condições, foi isso que eu disse, lá no dia 30 de dezembro e vou repetir. Se o gestor não tem condições de decidir algumas questões, se licencie, passe para o vice-prefeito, porque existe uma história, um conto, que o prefeito não vai sujar o CPF. Ora, como é que se suja o CPF com o dinheiro lícito, garantido para a categoria? não se pode sujar o CPF desse jeito, não. Pois é. O dinheiro é nosso. O dinheiro é nosso. Eu postei hoje de manhã o direito e o dinheiro é nosso e de mais ninguém. fora a questão do rateio, porque no momento a luta é pelo piso. Mas não pensem vocês, da gestão, que nós esquecemos do rateio, não. O dinheiro não se devolve. Tem que se resolver até abril. E por que não resolveu logo? É má fé. Eu encaro isso como má fé. Aí agora estamos com a situação do piso salarial. E fiquei muito triste um dia desse de escutar alguém dizer a polêmica dos professores do sindicato. Ninguém aqui vem com polêmica, não. É a realidade. E é por isso que o sindicato solicitou a audiência pública hoje, minha gente, para tornar mais público ainda. a gestão está fazendo a reforma que ela sonhou e planejou do jeito dela, está. Estão colocando cerâmica em cima do piso de granito, que é bom. Bastava botar cerâmica em cima do piso quebrado. Tirava, limpava, reajuntava, botava a gamassa, botava cerâmica. O piso de granito é secular. Basta saber mantê-lo. forrando as salas sem o ar-condicionado. Vão matar os meninos no calor, é? E as escolas que tem ventilador velho, capenga? E armário para a gente botar o material escolar na sala de aula? E computador? E tablet? E notebook? Que desde 2020 nós compramos material eletrônico tirado do bolso? Tudo o que eu estou dizendo aqui na tribuna em nome da minha, da nossa categoria? Eu disse lá na rua. Ao invés de estar fazendo coisas que aquela escola X não precisa, por que não foi lá escutar a gente? Não houve escuta, não. A reforma, ela é assim, ó. Está planando por todas as escolas. ninguém parou para escutar. Qual? Escute, secretário. Escute os diretores que estão reclamando que não são escutados. Escute, prefeito, seus secretários, seus secretários executivos, seus diretores, supervisores, coordenadores. Não está tendo escuta, minha gente. a escola em que eu trabalho, a não ser o piso do corredor da direção, sala dos professores, a não ser esse trechozinho, o resto da escola não precisava de cerâmica, não. Mas estão colocando. Eu quero ver como é que nós vamos dar aula numa sala toda forrada, sem ar-condicionado, sem ventilador novo, porque os ventiladores estão tudo quebrados, queimados, tudo capenga. Ontem mesmo eu fui imprimir atividades, coisas que nós estamos planejando para as aulas, o computador travou de novo. O computador da escola Anchieta é um vovozão. Vem quase todo mês para a rua para fazer revisão nele. cheio de problemas. Nós precisamos de equipamentos para trabalhar. Trabalhamos o ano passado comprando tinta de lápis de quadro, tirando do bolso, papel, papéis variados, material para fazer lembrancinha. É essa educação que nós merecemos ter? Recursos tem demais, minha gente. Falta um olhar mais apuros do lado. Falta olhar com coração. Falta olhar para esses profissionais que estão aqui, que todos os dias estão lá na luta. Nós não somos escutados. Os alunos são escutados, os pais são escutados, os professores não. Se tivessem perguntado o que a escola municipal José de Anchieta na qual eu trabalho, o que a escola precisa, nós, eu e os outros funcionários teriam dito, mas não foi perguntado. Então, a mesma reforma que está na escola está em todas, mas cada escola tem uma especificidade, tem uma peculiaridade. Ninguém é igual a ninguém, a mesma coisa é a escola. Uma escola, um prédio público não é igual ao outro. Então, vem agora o piso salarial que não foi pago ainda e disseram que a gente tem que esperar. Esperar o quê? Um cálculo de impacto financeiro para saber se a prefeitura tem a obrigação e condição de pagar. O dinheiro está pronto, minha gente. O recurso é federal. Então, por esses e por outros motivos, nós estamos aqui hoje, estaremos segunda-feira em frente à prefeitura, em frente à Secretaria de Educação e com honradez, com honradez e com ternura, porque, me desculpe a ausência de um vereador que estava presente na sessão ordinária de quarta-feira e eu fiquei extremamente triste. Eu sou não presidente da Câmara. Toda a categoria que não abriu a boca para dizer que não sabia se nós faríamos pasmem. Meu Deus, quanta insensibilidade, quanta insensatez, quanta falta de discernimento, quanta falta de empatia. o vereador desta casa, um vereador desta casa, abriu a boca quarta-feira para dizer que não sabia se nós iríamos segunda-feira fazer uma paralisação pacífica ou não. nós não somos baderneiro, nós somos professores, pessoas ordeiras, educamos os filhos de pedra de fogo e nas mãos do prefeito não jogue a responsabilidade para nós, professores, não, prefeito. Fiquei triste, prefeito, com o senhor também e sei que o senhor está assistindo. A educação de pedra de fogo está lá no fundo do poço? Está não, prefeito. Faltou condições de aplicar os descritores da Prova Brasil em 2019? Faltou não, prefeito. A Secretaria de Educação, ela promoveu formação para os professores do segundo, quinto e do nono ano. Abrir a boca numa gravação, numa mensagem de abertura do ano letivo, minha gente, isso é um absurdo, é inaceitável, é melhor não dizer nada. E não pense que ninguém aqui está pegando o anão. Como disseram por aí, professor está pegando o ar com o depoimento, com a gravação do prefeito. Ninguém aqui está pegando o ar, não. Agora é preciso dizer ao povo de pedra de fogo e de toda a região que o prefeito de pedra de fogo não está respeitando os nossos direitos. Abrir a boca e dizer que a educação de pedra de fogo está lá embaixo, no ranking do IDEB, por culpa nossa. O IDEB é uma construção coletiva. Coletiva. A prefeitura fornece o recurso para pagar a formação, a Secretaria de Educação organiza e coordena a formação, os professores participam, na sala de aula os professores aplicam, mas talvez o prefeito não entenda de um detalhe, ele não é professor, o prefeito é médico. Tudo que eu estou dizendo aqui, não estou dizendo nada contra a pessoa do prefeito, mas contra a conduta que está errada. Prefeito, quem gera o IDEB não é só o trabalho do professor, não. É o apoio dos familiares, é o secretário, é a equipe da secretaria, é o prefeito, são os outros secretários que estão ali dando todo o apoio. Somos nós que aplicamos com muita luta os descritores da Proa Brasil. Agora, talvez o senhor não saiba, prefeito, que na hora da prova é o aluno Deus e o lápis ou a caneta dele. Porque nós, professores titulares, não podemos aplicar a Proa Brasil justamente para não correr o risco de corromper o resultado. Porque nós, professores, temos sensibilidade e afeto. Educação, prefeito, passa pelo afeto e talvez com pena daquela criança que não teve a alfabetização na idade certa. Talvez, naquele momento, nós vamos ler, orientar e na Proa Brasil não pode haver interferência do professor titular. O próprio Ministério da Educação, em consonância com o Estado e o município, manda os seus aplicadores. nós ficamos em trabalho fora da sala de aula naquele dia. A pandemia, muito bem lembrado, vai crucificar, prefeito, o pai e a mãe? Porque no momento de pandemia, os alunos estavam em casa. Nós trabalhamos diferente do que dizem. que em tempo de pandemia, professor é vagabundo e não faz nada. Eu não vivia de perna para cima, não. Eu dava aula online. Eu tinha um celular cinquentinha, tive que comprar um celular assim, de meia, não foi nem de última, foi de meia geração, porque meu dinheiro não dava. Não dá! Um salário bom, um celular bom, é dois mil, três mil. O meu celular foi de setecentos contos para eu poder dar aula. Tive que tirar do bolso quem me ressaciu, quem vai ressacir os professores? Ninguém. Porque na hora de assumir a responsabilidade, só sobra para quem? Para a categoria que está aí sofrida, oprimida, massacrada, humilhada, chamada categoria de bagunceiro. do mais fraco. Mas nós não somos fracos, não. Nós somos a categoria de professores da cidade de pedra de fogo. Me causa repulsa, estou terminando, viu, presidente? Muito obrigado pela dica. Me causa repulsa individual. Não sei se a repulsa é coletiva da cidade. A minha individual. quando eu vejo municípios com renda menor do que a nossa, territorialmente, territorialmente, menor do que o nosso. E o que nós escutamos, pasmem, ô Michelin, ô Raimundo, ô Rocildo, nós pensávamos que pedras de fogo seria o primeiro município a respeitar o direito dos trabalhadores da educação, pagar rateio, pagar o piso, amenizar a previdência. Porque está gravado na cabeça de muitos que tem gente que só vai se aposentar com 80 anos de idade. Vai de bengala para a escola. Então, para finalizar as minhas palavras, eu quero pedir compreensão e sensibilidade, prefeito. porque a Câmara de Vereadores é como a justiça, ela precisa ser tocada, acionada. Os vereadores não podem, por iniciativa própria, de fornecer, de aplicar o aumento. É iniciativa sua, prefeito. Não demore. Diga a essa equipe que está fazendo o estudo de impacto financeiro que nós não aguentamos, precisamos, está tudo caro, tudo defasado e nós estamos com os salários defasados e o direito é nosso. Quero agradecer a nossa categoria pela resistência, pela luta, pela garra. E segunda-feira estaremos, se assim Deus permitir, em frente ao prédio da Prefeitura e a nossa casa que é educação. Porque lá nós temos o direito de adentrar, de sair, de subir e descer as escadarias com dignidade, mas truculência e falta de sensibilidade nós não aceitamos. Prefeito, olhe para a educação com o coração, prefeito. não com os olhos. E depois de nos enxergar com o coração, use a cabeça, use a sensibilidade da razão, não é só a razão, é a sensibilidade da razão. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.